O que as mulheres querem é o DJ que é prostituto O que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Eu conheço o ditado então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Último novo pra toda rovinha Naquele pique começa a dançar Fazendo o movimento, na quebradinha agradando pai Pai, 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 pai Na quebradinha agradando pai Último novo pra toda rovinha Naquele pique começa a dançar Naquele pique começa a dançar Naquele pique começa a dançar Olha piranha, eu sei que tu quer Olha safada, eu sei que tu gosta Os amigos te pegam bolado Te pega com jeito e fura tua chota Então cai, cai na piroca Então cai, cai na piroca Vai safada, cai pra treta Que hoje vai sentar pra tropa Vai safada, cai pra treta Que hoje vai sentar pra tropa E as novinha vai mandar Vai safada, vai safada, vai safada Vai safada, vai safada Tu sabe que a sentada é braba e desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar em mim que eu sinto o prato de costas Então vem sarrar em mim que eu sinto o prato de costas Então vem sarrar em mim Daquele pique começa a dançar Então vem sarrar em mim Daquele pique começa a dançar Então vem sarrar em mim Então vem sarrar em mim Então vem sarrar em mim Daquele pique começa a dançar Faz um hook, hook, santanão e quatro Faz um hook, hook, santanão e quatro Diga, 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 diga Que vem o Cristo manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um hook Faz um hook, hook, santanão e quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um hook, hook, santanão e quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho 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 Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanas Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? 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 O novinha quer sentar pros cria? Pé de putaria então vou te dar Tu balançou Ou gostosa toda Dele sim, amanheceu O dia ela só quer Senta Se é isso que tu quer vou te dar vai 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 Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara do DJ Felipe, a boquinha Essa boquinha quer pensar Eu perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Gostosa toda, delicinha amanhece O dia ela só quer Ela pede pro cria da tapa na raba Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 tapa na raba Vai, gato, martins É pra droga, pra droga, pra droga não vai dar O que mina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Um mandal a propósito que não deu pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que 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 mina simpática Me olhou de canto quando eu brutei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a toca Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Ponto house na língua, amor Porra, novecentos, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso, tá se perguntando por que a vida é assim Mas que os placos cheios de novinha e os bode ferraria sozinho Porra, vamo mesmo? Lógico que eu vou, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol É isso aí, só O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, Novecentes? Nove, zero, zero E aí Maravilha 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 Ah, novinha senta a pampa Maravilha Olha a jogada que ela tem Maravilha Todo mundo sabe disso Ah, Maravilha A pegada que ela tem Maravilha Hã, 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 varavilha Movimentando Movimentando A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha movimentando Movimentando Maravilla 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 Ela quis conhecer meu cafopo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Ela voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Escurei, eu te pego o fim Sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o risco Sabe que hoje cê tá com os caras Então mostra a habilidade que cê tem que arraba Gostei do tiktok com a amiga safada Ela voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Ela quis conhecer meu cafopo Então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Ela voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Escurei, eu te pego o fim Sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o risco Sabe que hoje cê tá com os caras Tomou de perna bamba Então mostra habilidade que cê tem que arraba Gostei do tiktok com a amiga safada Ela voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Movimentando a molada Movimentando a molada Chão firme preto, esconde os amassos Nesse couro branco, na estrada de terra A bordona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feito x dela é o tubarão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela vai Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimento na mola da rã Movimento na mola da rã Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rã Movimento na mola da rã Sufrile preto, esconde os amassos Desse couro branco, na estrada de terra A boltona vai pulando Eu tô gostando Dela galopando Eu tô gostando Vai, então vai Ela disse que quer provar meu mel Gente, ela é pião de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e vai Ela virou na torre de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimenta na mola da rã Movimenta na mola da rã Ela virou na torre de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimenta na mola da rã 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 Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o ano Eu vou fazer nada Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pra eu carregar Bota o vêmio, chá, pra eu carregar Bota o vêmio, chá, pra eu carregar Bota o vêmio, chá, pra eu carregar Nós estamos embaçadas na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio dela, chá pra caramba Bota o vermelho que os teus cheia As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio dela, chá pra caramba Aba, toma o vermelho que os teus cheia Paranapapa, parampapa, 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 parampapa Quero ver te ser, quero ver te ser Paranapapa, parampapa, 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 parampapa Não, gente Nós são embaçada, na galopada Se você fica maluco com a nossa jogada A gente não para Nós são embaçada, na galopada Se você fica maluco com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais uma do LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pás Rabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te boto gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Ah, ah Juntou LP A baradeira De Felipe, bebê Chama na pressão E sutil Ah, ah Ah, ah Vai Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolvem sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te boto gostosinho Me bota, me bota Me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A Goiabeira chegou, bebê Chama 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 Fui perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Quê que ela quer? 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 Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma o trompete Vai, cara, DJ Toma, 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 toma Só chega mais tarde Só chega mais tarde Quê que ela quer? Quê que ela quer? Quê que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria 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 Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Poto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Poto house na língua, amor Poto house na língua, amor Que 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 mina simpática Me olhou de canto quando eu brutei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a toca Os proibidão E ela começa a jogar Vou mandar uma proposta Que não dá pra recusar Poto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Poto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Poto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Poto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Poto house na língua, amor Poto house na língua, amor Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias meninas querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamos mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol I need some space from you I need some space I need some space Space, need time to heal, time to grow away Don't wanna be useful, no Space, need time to heal, time to grow away Don't wanna be useful, no Don't play, I can't keep on faking I won't waste no more time on your faking heart I need some I spy with my little eyes That you've been telling, telling, telling lies And now it's time to say goodbye I spy with my little eye That you've been telling, telling, telling me those fake lies I spy with my little eye That you've been telling, telling, telling lies And now it's time to say goodbye Bye-bye 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 Amém 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 O que foi? 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 Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A goiabeira chegou, bebê! Calma! Calma!